Pessoal, estamos de volta. Malhadas as carroças, vamos dar continuidade a essa bagaça aqui, ok? Vamos abrir aqui o Proteus, no ISIS, e vamos observar aqui uma coisa. É o seguinte, esse curso não tem a intenção de ensinar ninguém a trabalhar nisso daqui, ok? Nós vamos utilizar o estritamente necessário para poder fazer as simulações dos nossos projetos e ver como é que eles funcionam. Então, aqui, olha, nós temos essa barra aqui, ela viaja entre instrumentos de medida, ponteiras de medida virtual, osciladores, terminais, etc., componentes, pronto, uma infinidade de coisas. Vamos aqui, por exemplo, aqui, no X-Terminal. Aqui nós vamos precisar do Ground. Olha, você seleciona aqui, temos aqui o Power, seleciona esse Ground aqui, e ele aparece aqui. Aqui você consegue girar, olha, 90 graus, de 90 em 90 graus. Vamos dar um clique aqui e já posicionar esse garoto aqui. Vamos dar uma maximizada, tá? É melhor de se ver. E vamos agora voltar para aqui, onde diz componente. Vamos clicar na tecla P e vamos colocar os componentes que a gente precisa. Primeiramente, o nosso microcontrolador. Qual é? É o 628A. PIC 16F628A. Pronto, duplo clique, ele já foi depositado lá na nossa lista. Aqui em Active. Active, nós vamos precisar de um LED. Vamos colocar um LED Yellow. Esse modelo aqui, o que acende, ok? Vamos precisar também de um botão. Button, ok? Vamos precisar agora em device de uma resistência. E fecha. Primeiramente, vamos pegar o microcontrolador. Veja que ele aparece aqui. Aqui dá para a gente ver, olha, se a gente tirar, como é que ele fica. Dá para inverter, fazer espelho aqui, tá? Não é o que a gente quer. Um clique, segura e pode posicionar onde quiser, ok? Vamos posicionar ele no meio. Observe que tem aqui uma cruzinha aqui, uma mira aqui. Então, mesmo no meio, tá? Para poder voltar a tela para aqui, pronto. É usar essa ferramenta aqui, a cruz de centralização, tá? O que a gente precisa mais? Vamos pegar o nosso button. Ele está já na posição certa. Vamos utilizar o button. Aliás, esse projeto nem precisa do button. Vamos fazer ele desaparecer. Clica uma vez com o botão direito, ficou vermelho. Mais uma vez com o botão vermelho, direito, e ele aparece. Nós precisamos da resistência. Vamos colocar aqui a porta RA0. Aqui, olha, A0. Foi a que a gente usou. Vamos configurar a nossa resistência, o nosso resistor. Clica com o botão direito, uma vez com o botão esquerdo agora. A valor 330R. 330 ohms, ok? Ok. Tá? Vamos agora colocar o nosso LED. LED. Pronto. Para quem sabe de eletrônica, minimamente, sabe que o catodo sempre vai ligar no negativo. Portanto, os eletrões, eles se movimentam no sentido de catodo para anodo. Catodo, minha gente, é esse traço aqui embaixo dessa pirâmide, da ponta da pirâmide. A pirâmide está de cabeça para baixo, de ponta cabeça. Então, aqui, na pontinha, tem um traço. Isso é o catodo, o catodo, ok? Vamos ligar isso daqui à massa, tá? Aí vocês vão me perguntar, cadê a fonte de alimentação desse negócio? Nesse caso, não precisa. Por defeito, ele vai funcionar. Quando nós precisarmos de aplicar tensões externas, aí a gente coloca a fonte de alimentação, ok? Aqui está pronto o negócio. Vamos, agora, programar o nosso microcontrolador. Nós já fizemos o programa. Vamos dar um clique aqui com o botão direito do mouse. Outro com o esquerdo. Primeira coisa, qual foi a frequência que a gente colocou? Lembram lá? 4 MHz. Agora, vamos abrir aqui. Um clique nessa pastinha aqui e vamos correr atrás lá de onde está aquilo. A, clica aqui, está em Cursos MC, em Olá, Mundo. E vai aparecer só o hexadecimal. Olha aqui a extensão aqui, hexa, ok? E dá um ok e já está programado esse microcontrolador. Vamos dar um clique e já deve piscar. O nosso LED está dizendo Olá, Mundo. Cícero, para que é essa resistência de 330 ohms? As portas do microcontrolador têm uma capacidade de corrente limitada. Se você fizer fluir, fizer, aliás, fluir uma corrente acima da sua corrente nominal, ele vai aquecer até esturricar, vai queimar, vai pegar fogo. E ninguém quer isso, porque o microcontrolador é carota. É um chip que deve estar em torno de 5 reais, 6 reais, mais ou menos 2 euros, 2 dólares e meio. Então, é um chip que é carinho e, portanto, vocês têm que ter esses cuidados. Então, sempre limitar a corrente. Depois a gente vai ver qual é a corrente, num datasheet, vou mostrar para vocês, qual é a corrente que vai fluir por esses pinos aqui. Então, a gente não deve deixar passar, além dessa corrente nominal. Então, pessoal, termino essa aula. Próxima aula, vamos lá assistir, continuar com o curso. Clica no joinha, favorita o canal, se inscreve no canal, passa no nosso blog, Escola 5. É www.escoladigito5.blogspot.pt Tchau, tchau. Fui!